e aí e aí e aí o mestre falou do rio tem o rio conta que ele teve que fazer uma luta no backstage contra alguém lá no no tapete é esse se presenciou essa também eu tava ocupado com o business lá eu tava ocupado fazendo a produção do negócio todo que minha parte naquela época principalmente fazendo a co-criador do fc era ficar não só segurando a mão do roiço o dia inteiro a família tava lá para isso mas eu me lembro que o rio não sentou a dura um cara lá qualquer me lembro que ele negócio assim se não me engano eu vi foto ou vídeo disso depois mas o rio não tava lá também fazendo a parte dele representando bem a brincadeira e aí 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 Obrigado.